Bom dia a todos os participantes que estão aqui presentes e os que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal da faculdade. A gente está iniciando uma atividade que é mais ampla do que a que nós vamos trabalhar hoje. A Comissão de Curso de Nutrição vem promovendo, desde o ano passado, uma discussão ampla sobre a questão de ciência com diversidade. E essa discussão sobre ciência com diversidade se destina a uma série de objetivos dentro do curso, principalmente a gente valorizar a diversidade, tratar a diversidade como ativo, seja diversidade cultural, de gênero, experiências sociais. E, sobretudo, promovermos aqui na faculdade um ambiente onde, como dizia o dramaturgo e poeta romano Terêncio, nada do que é humano me é estranho. Então, isso é algo muito importante para a gente, que a gente valoriza muito na comissão de curso. E aqui, então, eu falo em nome da comissão simbolizando essa postura. Então, nós queremos, de fato, discutir a qualidade científica, discutir a qualidade acadêmica a partir de uma perspectiva mais ampla, de uma perspectiva que integre as pessoas. Então, esse nosso primeiro evento hoje, que dura a manhã e a tarde, ele começa exatamente com uma mesa que vai discutir paradigmas científicos. Então, eu passo aqui, dou as boas-vindas a todos e passo a palavra para a professora Fernanda, que vai apresentar as nossas palestrantes. Bom dia a todos presentes aqui e no canal do YouTube. É uma honra apresentar a professora doutora Fabiola Zioni. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, possui títulos de mestre e doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado no Departamento de Sociologia da Université Victor-Segalan, em Bordeaux, França. Eu espero que o meu é o francês que eu uso na França só para pedir comida tenha servido para isso. É professora livre docente da Universidade de São Paulo, atualmente é responsável pela disciplina de abordagem qualitativa para investigação e nutrição, aqui do curso de nutrição da Faculdade de Saúde Pública. Tem experiência na área de saúde pública, com ênfase em Sociologia da Saúde, trabalhando com o seguinte tema, participação política e políticas públicas, determinantes sociais da saúde, exclusão social, métodos de pesquisa social de saúde e saúde mental. Foi presidente da Câmara de Cultura e Extensão da Faculdade de 2006 a 2010, foi coordenadora do curso de especialização à distância, docência de sociologia no ensino médio e autora responsável pelo Bloco Sociologia, Teorias Clássicas e Contemporâneas, Temas e Métodos de Pesquisa em Sociologia, parceria da USP com a Secretaria de Estado de Educação. Foi diretora do Coral USP de 2012 a 2015 e coordenou o projeto de extensão junto a agentes comunitários de saúde no Vale do Ribeira, em parceria com a Fundação Abril. Seja muito bem-vinda, professora Fabíola. Bom, começando oficialmente, bom dia, muito obrigada pelo convite, pela apresentação da Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Outro dia eu fiquei sabendo, eu tinha esquecido que eu estou há 37 anos na Universidade de São Paulo, com professora. Então, sem contar os anos de estudante. Então, realmente, em boa parte desses 37 anos, eu passei como professora da Faculdade de Dada no curso de nutrição. Tenho a honra de ter muitos seus alunos aqui presentes. E, inclusive, a vice-diretora, a Fernanda, organizadora desse evento. Bom, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou... Será que eu podia ficar aqui? O padrinócio para o vigário. Mas eu não consigo começar a falar sobre paradigmas em alimentação, nutrição e ciências sociais, sem lembrar o quadro de fome que nós estamos vivendo agora. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, são 116 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar e 19 milhões passando fome. Se eu estiver errada, me corrija. Hoje de manhã, eu vi uma pesquisa da Datafolha, 24% dos entrevistados informaram que reduziram a quantidade de comida. Então, eu acho que a gente começa falando, para pensar alimentação, nutrição, sociedade, é fundamental começar com esse quadro, certo? Eu queria também falar de um estudo da Dirce Macchiori e Aline Martins de Carvalho, segundo o qual 40% tem uma alimentação inadequada dos brasileiros. É 40%, gente? Agora me deu um branco. Enfim, números significativos indicam que a alimentação é um problema público, um problema de saúde público e um problema social. E como problema social, ela não escapa a ser um objeto da ciência social. Eu sou socióloga e o Diego, aqui presente, me perdoe, mas eu vou passar um voo rasante sobre alguns estudos antropológicos, que na realidade a antropologia é a que mais se destacou entre as ciências sociais a trabalhar o tema da alimentação. A antropologia que começa a estudar o outro, o primitivo, o diferente, com uma perspectiva de descrição, ela vai se deter muito na alimentação, o que se come, como se come, quando se come, e também na produção disso. E, além da descrição, em fazer inferências sobre o papel simbólico ou sobre o papel estruturante que a alimentação tem na sociedade. Só para lembrar, Mali Novis, que é o primeiro a fazer uma etnografia em campo, ou do mais importante dos autores, fala sobre determinado alimento, que me escapa agora, que foi muito usado, que era usado pelos chefes como um mecanismo de poder na distribuição desse alimento. É um alimento que tem aqui no Brasil, inclusive, apesar da ilha ficar no Pacífico. Bom, dito isso, eu quero reforçar que a alimentação é um objeto legítimo de análise social... Também não tenho tanta coisa para falar assim. Enfim, dito isso, eu quero reforçar, dizendo que, diante dessas considerações, a alimentação é um objeto legítimo de análise social e de compreensão das premissas implícitas do viver em sociedade. Relaciona-se a análise e compreensão de fenômenos como globalização e poder. Bom, pensando-se em como a globalização, a liberalização dos mercados, a globalização da produção, a incorporação de tecnologia impactou a produção de alimentos e o acesso ao emprego e acesso à renda, e o quanto a alimentação é central no processo de sobrevivência da espécie, entender como se dá, como se produz uma estrutura de produção em que se privilegia determinados alimentos em relação a outros, em que se privilegia o uso de insumos químicos e etc., é um objeto das ciências sociais, da sociologia, da ciência política, transforma o alimento como um foco de atenção ou como um foco explicativo para entender o processo social que está ligado a isso. Há uma tradição também de entender a alimentação como extremamente relacionada a processos civilizatórios. Então, desde a distinção entre o cru e o cozido, feito por Levi-Strauss, até Elias e Bourdieu, com os bons modos à mesa, nós temos aqui a alimentação como um fator explicativo de dinâmica social, como objeto das ciências sociais, enquanto elemento social. O mesmo a gente pode dizer da alimentação da organização social. Recentemente, a alimentação, isso vai ser um ponto que eu vou discutir mais adiante, é central no ativismo e na militância anticolonialista e de defesa, de resistência mesmo aos remanescentes e aos neocolonialismos. A capacidade simbólica da alimentação é algo que já está bastante consensual, bastante esclarecido, bastante claro no estudo dos alimentos, na relação ciências sociais e nutrição. Acho que ninguém ignora, mas isso é um conhecimento estabelecido. e bastante, eu considero bastante apropriado pela nutrição, como a capacidade simbólica, então, está extremamente relacionada à construção de identidades, etnias, etc. Esse termo não é meu, estratégia de prazer e lubrificação de interações sociais. Mas aí lá tem esse papel também, né? O quanto agora, na pandemia, era complicado fazer alimentação sozinha. Isso aqui é uma experiência pessoal. Tive seis irmãos, três filhos, etc. Daí, de repente, eu fazia comida e um monte de panela, porque você cozinha um cereal, um legume, etc., um prato, um copo e dois talheres. Era uma coisa que tinha um impacto emocional muito forte, né? Enfim, alimentação, como todos nós sabemos, é mantenedora da vida, mas também causa de problemas e de controvérsias. Como eu já falei, desde os primórdios da antropologia, já se estudava alimentação nessa dimensão social. Porém, nos anos 60... Pode passar? Nos anos 60, a partir dos anos 60, ela tem um status mais consagrado de objeto enterrado, sócio-antropológico. Aí nós vamos ter autores franceses e anglo-saxões, como Claude Lévi-Strauss, Marie Douglas, Cid Demitsch, que é considerado o pai da antropologia da alimentação, Jean-Pierre Poulin, que a gente utiliza bastante no seu. Claude Fischer, está escrito errado aí, erro meu, tá? Também é um marco na antropologia da alimentação, ele destaca a alimentação como construtora de identidade. E o Bipourdi, que é um autor muito utilizado tanto aqui na nutrição como nas redes sociais no Brasil, de maneira geral, mostra como a alimentação foi fundamental para a criação do gosto enquanto diferenciação social, conforme a diferenciação social. Esse texto do Boudier é clássico, Boudier é um autor que trabalha, que se interessa pela maneira como a sociedade se reproduz, como as estruturas de dominação se reproduzem. E vai ser através desses elementos, como o gosto, a cultura, em que vai se marcar as diferenças entre as classes, reproduzindo as instâncias de dominação. No Brasil, outro, eu estou falando de autores contemporâneos, eu nem vou falar para vocês de Josué de Castro, Câmara Cascudo, e mesmo Gilberto Freire, que são paradigmáticos. São importantíssimos. Mas, contemporaneamente, ou mais recentemente, o livro do Brandão, Plantar, Colher e Comer, a partir da alimentação, trata da vida cotidiana do campesinato goiano, o relatório sobre as práticas e hábitos alimentares. mais recentemente, Maria do Carmo Soares de Freire, e Carlos Alberto Doria, que têm um papel muito importante nesses estudos mais recentes sobre a formação da culinária brasileira. Nesse envolvente e superficial sobre as obras existentes, sobre as reflexões, etc., entre ciências sociais, alimentação e nutrição, tem um marco importante, que é a revista Food and Foodways, que consagra, digamos assim, no meio científico, a alimentação como um fenômeno social que demanda muitas disciplinas. Eu quis destacar esse fato, porque eu acho que ele vai ao encontro dos objetivos desses encontros, que é a questão da diversidade, de como trabalhar-se fenômenos que são complexos, que exigem essa diversidade intelectual, essa diversidade de experiência. Sendo assim, a partir do texto de Maria de Fátima Portilho e Marcelo... Bom, agora não lembro, mas tem na revisão. Eu destaquei alguns eixos temáticos que são importantes e que estão sendo desenvolvidos na pesquisa sobre alimentação, cultura e sociedade. A discussão que envolve riscos, controvérsias, ampla abordagem de insegurança alimentar e nutricionais. Esse autor que eu citei há pouco, o Carlos Alberto Doria, diz que a doença da vaca louca é um mito fundante dos estudos de antropologia e alimentação nesse século. Porque essa doença, que foi de proporções continentais, pegou toda a Europa e acho que outros... Saiu da Europa também, e aqui no Brasil não chegou, mas acho que foi só na Europa? Bom, é um continente. De proporções continentais deixou muito claro como que a alimentação, a segurança alimentar estão intimamente ligados com a tecnologia empregada. E aqui eu vou fazer um gancho com o que eu vou falar mais antes, que é o autor, que é o Guedes, como o conhecimento científico nas sociedades contemporâneas traz um risco implícito. A transformação da ciência em tecnologia configura, e é uma tecnologia que está presente em todos os momentos da nossa vida, configura um espaço de risco muito grande, porque nem a ciência domina todas as implicações de suas descobertas, da aplicação dessas descobertas, nem o ser humano aqui que compra um bife aqui no Lusita para o almoço sabe o que estará consumindo. Então, esse é um eixo temático de pesquisa sobre alimentação, cultura e sociedade muito importante, e que profecia um diálogo interessante entre a ciência dura da nutrição e as ciências... A gente vai chamar de mole, eu acho que sei o ciência mole, e as ciências ditas humanas e sociais. Ligada a essa discussão, o alimento também como porta de entrada para discutir a globalização e a urbanização. Há uma pesquisa realizada na China quando o McDonald's se instalou lá e que um consumidor falou o seguinte, eu não gosto, o gosto do... McDonald's é uma coisa, como que é? O Big Mac, o gosto do Big Mac não me agrada. O que me agrada é a experiência de comer um Big Mac, porque eu me sinto em Londres ou em Nova York. Isso daí tem uma importância quando você pensa nos hábitos alimentares e como esses hábitos alimentares são ditados no fenômeno das instâncias que escapam ao nosso controle. Também uma questão contemporânea importante que é ligada a essa crítica toda é o comer de outra forma. Então, veganismo, comprar só de... o consumo justo, né? O consumo justo, comprar só de... países... Por exemplo, comprar café da Guatemala em vez de comprar o café moído na Itália, enfim, o comércio justo, né? Também está ligado a isso. A gastronomia, que é algo que está pegando bastante. E, finalmente, o ativismo alimentar. Eu vou me deter bastante no ativismo alimentar, não só porque ele é significativo, mas porque ele agrada muito. Certo? Afinal, como foi lido aqui na minha apresentação, eu trabalhei com participação política, participação social, participação política e políticas públicas, né? Estando um pouco no meu histórico, né? Enfim, para trabalhar esses autores, essa questão do ativismo político em alimentação, eu vou usar um pouco do Giddens, do Antony Giddens, o Beck, o Urich Beck e Jean-Alexandre, que são autores, os dois primeiros pós-modernos e um terceiro neomoderno, como ele se intitula, que discutem o que acontece na vida pública quando o Estado-nação perde a sua centralidade, o mundo de trabalho é fragmentado e vulnerabilizado, a produção, o consumo e o mercado de trabalho é globalizado e as instâncias políticas tradicionais de participação e de vida política como partidos, sindicatos, associações, movimentos sociais, perdem importância ou são extremamente despertos. para esses autores, o ativismo político faz parte da história do homem, está em todo tipo de sistema político. Eles consideram também que está associado a causas progressistas e a promoção da equidade e dos direitos das minorias. Desde Jean, vai claro, pelo menos nos últimos 20 ou 30 anos há um ressurgimento de um ativismo político que eu vou chamar por falta de outro nome, de direita, que é justamente um ativismo político de reação às conquistas de grupos minoritários, de constituições sociais dos últimos 30 anos. Não é à toa que o Orbán acabou de ser reeleito pela quarta vez na Hungria, Bolsonaro foi eleito, eu morro se eu não falar isso, eu tenho um AVC aqui na frente de vocês, e a Rússia invadiu a Ucrânia, o presidente da Ucrânia era um populista que dissolveu a oposição, ou seja, a história da humanidade é cheia de controvérsias e nuances, certo? E fica muito difícil resumir nisso. e ela privilegia ações coletivas contínuas e envolve processos participativos, ao contrário dos antigos movimentos que tinham uma agenda meio fixa, dos partidos políticos que tinham um calendário que tinham uma agenda mais ou menos fixa, esse é alguma coisa constante e se caracteriza por uma expressão constante de ideias. Então, pelo menos, eu até... E isso está muito ligado ao desenvolvimento dos meios de comunicação e à mídia social. Então, quantas demandas de assinatura, de abaixo-assinado que vocês recebem no WhatsApp por semana, né? Eu quase que já estou... eu corro o risco, como eu não sei manejar direito essa tecnologia avançadíssima, eu corro o risco de assinar todos que chegam, mas eu estou tomando cuidado porque tem também um ativismo, apesar de na minha rede ser meio selecionada, né? Mas, enfim, esse ativismo político, ao contrário do que se pensava, de que haveria uma despolitização progressiva da vida e uma individualização acerrada, acirrada, com o desenvolvimento dessas redes de comunicação, há cada vez mais comunicação, contato e que geram esse tipo de ativismo político e aqui eu tenho que fazer um baita esforço para não ser preconceituosa, porque eu sou do... eu sou de outro tempo, outra história, né? Mas são manifestações por... por exemplo, o que que... o que que são esses processos participativos? boicote no ato de consumo, né? Quantos nós deixamos de comprar de tais e tais lojas ou tais e tais produtos por conta da imagem, por conta de como que é a prática dela? Isso está cada vez mais difundido. É o boicote, a realização de manifestações públicas organizadas. No meu tempo, isso era manifestação, passeata, comício, tal, assim, e outra coisa, eu achei muito graça também, prospecção porta a porta, também era panfletagem. Mas, enfim, todas essas práticas, né? Elas não são mais organizadas, não são mais implementadas por instâncias ou por instituições próprias do Estado-nação ou clássicas, tradicionais dos movimentos sociais, certo? Mas revelam uma nova forma de fazer política e novos conteúdos políticos, novas demandas, novas reivindicações e, principalmente, novos valores. De acordo com a C.P. do ativismo alimentar, que é uma forma desse ativismo político, eu vou ceder do termo, é um guarda-chuva interdisciplinar, que abriga diferentes movimentos e discussões de amplo alcance nas sociedades, nos quais a comida aparece como um elemento transversal. Então, a comida está presente quando você discute não só a segurança alimentar, mas você discute a agroecologia, a agricultura familiar, o comércio justo, ou seja, a comida é um novo objeto que disputa no campo político, ou ela tem uma ressignificação no campo político. e por que essa nova ressignificação? Por quê? Tradicionalmente, quando você pensava em alimentação, daqui eu vou fazer uma parte, uma crítica a essa posição, você pensava em instâncias do Estado, política pública, legislação, política alimentar, política tecnológica, era ali que eu devia focar o meu ativismo. agora, além disso, você tem a própria comida, o que eu como, o que eu produzo, como eu produzo, quem vende, de onde vem, etc. Mas, eu quero lembrar que nos anos 70 ou 80, ou começo dos anos 80, um movimento mundial muito parecido com isso, aconteceu, liderado por nutricionistas e pediatras, principalmente por nutricionistas, denunciando a Nestlé por conta da propaganda de alimentação artificial. Esse movimento foi tão importante que tirou, primeiro, a Nestlé foi considerada, ela recebeu uma reprovação de nível internacional, não lembro agora, eu estou na idade que eu não faço pesquisa, eu paro e lembro, enfim, e foi, eu ouvi uma, teve tamanho impacto esse movimento pelo leitamento natural, que foram retirados, por exemplo, nas farmácias não pode vender, não podia, foi organizado em nível mundial, inclusive no Brasil, no tempo da ditadura, foi organizado uma nova forma de apresentação desses produtos e desse consumo, certo? Então, realmente, se ela é mais presente agora, esse ativismo, ele sempre existia. Também quero lembrar que os movimentos operários, nitidamente, o movimento político tradicional, entre aspas, não pensei que eu ia viver o momento de chamar o movimento operário de tradicional, mas tudo bem, é o preço que a gente paga por viver muito. Os movimentos políticos das primeiras décadas do século XX já desenvolveram experiências de boicote de consumo ou de organização de... O que é um fundo de greve, se não algo desse tipo? Enfim, esse ativismo político e esse ativismo alimentar são formas de vida política da contemporaneidade e que se caracterizam também por não focar exclusivamente na instituição. O Estado, o partido, a Secretaria da Agricultura, ela se... Ela tem... Esse ativismo busca uma capilaridade em todos os espaços sociais. E isso... Assim, a política e a comida são processos que estão presentes em todos os instantes da vida no cotidiano das pessoas. Na... 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 Na contemporaneidade, dada essa fragilidade... Essa fragmentação da sociedade... Antigamente, o ciclo de vida da pessoa correspondia... Tirando os anos de socialização primária na família e na escola, esse ciclo de vida correspondia ao ciclo de trabalho. Então, uma vez formado, eu entrava no mercado de trabalho, tinha um emprego e a minha vida acontecia dentro, naquela empresa, naquela fábrica, na Universidade de São Paulo. Certo? Enfim, hoje, e como eu e vocês, várias pessoas tinham essa relação ciclo de vida e trabalho. Hoje, não. profissões... Sem falar no desemprego estrutural, as profissões acabam, as profissões mudam, novas tecnologias são impregnadas, a pessoa se forma numa coisa e é incorporada de outra maneira. Certo? Então, nessa fragmentação em que você não se define como operário, professor, estudante, cobrador de ônibus, que é uma das profissões que só existe no Brasil e assim por diante, você tem diversas identidades, porque você fica cinco anos no motorista de ônibus, três cobrador, doze você vai na outra empresa, enfim, é uma estabilidade, sem contar os tempos de desemprego, enfim, e a fragmentação do mundo do trabalho, então, leva à fragmentação das identidades e à fragmentação dos espaços de vivência, etc. E a comida passa a ser um meio de reciprocidade. através da comida, que relações significantes de diferentes níveis e de diferentes tipos são estabelecidas entre as pessoas. Então, eu sou vegano, eu não como carne, eu não frequento McDonald's, eu não frequento... Enfim, grupos vão se constituindo em torno de vários elementos, não só a comida, mas também da comida. As teorias sociais que tratam desse ativismo político de que se debruçam sobre sobre essas lutas políticas, consideram que as mudanças... Eu acho que é outro agora. Então, esses teóricos, Jeffrey Alexander, Nestor Canclini, Antony Guides e Yuri Schveck, consideram que essas mudanças na esfera política, nas formas de participação na esfera política e no repertório da ação política, se dá por conta dessas mudanças no Estado, na ação às quais eu me referi, como a redução da participação e confiança nas instituições políticas. E a levita política, que era vista como uma luta de cidadãos, passa a ser vista como uma luta de consumidores, mas do consumo político. Então, o que antes, na teoria social clássica, o consumo era somente reprodução das relações de poder e das relações de produção, um elemento até de alienação, então, eu vou trabalhar 45 horas por dia para comprar o tênis da Nike, etc., etc., passa a ser agora uma participação na esfera pública. O que era privado ocupa o espaço público, daí o consumo se tornar um consumo político, porque quando eu escolho o que comer, o que comprar, etc., etc., lembrando os 116 milhões que estão em segurança alimentar e 19 milhões que passam fome, não posso lembrar disso, mas, enfim, quando eu escolho não comer no McDonald's, não comer carne, não comprar na Havan e assim por diante, eu estou trazendo a vida privada para o espaço público, esse consumo passa a ser um consumo político e um consumo consciente, um instrumento e uma estratégia de ação política. só para adiantar um pouco, senão eu vou ocupar todo o tempo, esse consumo político, então, enfocado na alimentação, tem também uma história, como eu já falei, a doença da vaca louca, certo? maior consciência das questões envolvidas na produção dos alimentos, tão ligadas a essa mudança na sociedade que o Giddens e o Beck falam que é uma sociedade de risco e sua contrapartida que é uma sociedade reflexiva. como eu já falei, no começo da palestra, o uso da ciência e da tecnologia para o cotidiano das pessoas implica em risco, tanto porque a ciência não conhece, não domina tudo aquilo que ela inventa, nem eu sei o que significa usar tal passa de dente ou tal o shampoo. Eu via há uns dois anos eu vi no Facebook uma animada, se você nasce, se você uma, uma dessas postagens que dizia assim, se você tem tantos anos, você andou sem, 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 chama-se, cinto de segurança, você comeu gelatina com conservante, então, foi falando uma série de coisas que eram normalíssimas, né, que eu consumi, vocês não, porque nasceram bem depois, mas, enfim, que eu e minha geração consumimos, que em dois, em dez anos foram considerados, alguns até saíram do mercado, então, isso que é uma sociedade, isso eu estou falando da sociedade de risco no cotidiano, não estou falando de xenônimo, mas o senhor não viu, não estou falando de tecnologias pesadas que tem por aí que a gente não sabe o que pode acontecer, né, então, essa sociedade de risco, cujo autor principal é o Uri Schbeck, tem a sua contrapartida numa sociedade reflexiva, né, agora, antes eu, na sociedade pré-industrial, era a tradição, a igreja, os mitos que comandavam os meus atos, né, na sociedade industrial não havia uma reflexão, tá, nas sociedades contemporâneas, as boas modernas, há, desculpe, na sociedade reflexiva discutida por Giddens, você tem um, uma necessidade de pensar as questões mais cotidianas, essa pasta de dente tem cobre, esse remédio que o médico me indicou, tem uma, como é que chama, uma secupada, quando produz um efeito adverso, certo, eu não sou negacionista, não, gente, eu estou falando dos limites do conhecimento, eu tomei as quatro doses, então, com a minha máscara, é os limites do conhecimento, né, são dados, começa na sociedade pós-moderna, com toda a crise da bomba, diriam, bom, vou parar, senão eu começo a adorar falar sobre isso, eu não acabo, não. Então, essa sociedade reflexiva faz com que, né, a comida se torne cada vez mais um centro de atenção, né, tem a história da, da vaca louca, né, e tem outras dimensões da, da vida contemporânea que fazem com que comer seja um ato político e ideológico. finalmente, depois de citar o Giddens e o, o, e o Beck, eu quero lembrar o Jeffrey Alexander, que é um teórico, assim, neomoderno, que considera que existem nesse século e no atual, no século passado, atual, quatro grandes teorias sobre a sociedade. Uma teoria liberal que acontece entre os anos 45 e 60, no pós-guerra, em que se desenvolve uma reflexão, uma representação sobre a sociedade dentro dos valores liberais e de mercado. Nos anos 60 e até os anos 80, você tem uma teorias sociais que são contra mercado, a teoria crítica, por exemplo, e outras teorias que questionam o sistema capitalista, que questionam o mercado e tem uma proposta globalizante de transformação social. As teorias pós-modernas, essas seriam as teorias da modernidade, as teorias pós-modernas que falam do fim das grandes narrativas, do fim do sujeito, do vazio da vida social, todos esses que eu já falei, sobre a fragmentação do mercado de trabalho, etc., e que de alguma maneira decreta o fim do sujeito e o fim da política. E, finalmente, a teoria neomoderna que agrega elementos desenvolvidos pelo Jeffrey Alexander, que engloba elementos de várias dessas teorias, de várias dessas visões de mundo, salientando e mostrando como o declínio do Estado-nação não significou o fim da política, mas uma ressignificação da política e esse ativismo político. Então, são esses os três grandes autores que explicam como se dá essa passagem da política da vida privada para a história pública, para a história da política e como a alimentação tem um poder central sobre isso. Enfim, a partir dos anos 90, comer é um ato político e ideológico. Então, você tem que ter uma visão de pensar na alimentação como algo que diz respeito ao Estado. Por quê? Porque o Estado tem que regulamentar a produção, o consumo e a publicização dos riscos. Então, esse é um espaço da comida como política. A alimentação, enquanto rotina cotidiana, tem uma produtora de símbolos e, portanto, é estrutura, é estruturante das relações sociais, porque o ser humano é um ser simbólico. Não existe nada na vida humana que não tenha um nome. Se não tiver um nome, não existe. E o que é um nome? É a expressão de um símbolo, de um significado. Então, o ser humano só existe por causa da cultura. E o que é cultura? É símbolo, significado. E, nisso, a alimentação é importantíssima. Outro aspecto é a alimentação enquanto ciência nutricional. é a ciência nutricional também é um agente estruturante de escolhas alimentares contemporâneas. Desde o programa da Rita Lobo até as páginas da internet, etc. Mas também a produção intelectual da ciência da nutrição tem também um aspecto político mais macro que é o combate a determinadas indústrias alimentícias e, principalmente, ao combate a insumos na agricultura, etc. Finalmente, a alimentação, enquanto objeto político, é disso que estou falando, ela reforça as questões ligadas ao ambientalismo. Porque o alimento entendido como natural expressa a diversidade das naturezas, há uma diversidade de naturezas, porque tudo onde, todo o espaço no qual consta a presença do ser humano, ele é social. Nada, por que que ele é social? Porque a própria existência, para sabermos da existência dele, ele precisa de alguém expressar essa existência, fazer essa categorização, sua descrição. por exemplo, a terra indígena. Ela está lá. Mal e... Eu vou rápido. Enfim, para concluir, porque eu acho que eu já abusei bastante da paciência e do tempo de vocês, eu considero, pensando em termos do paradigma e dos paradigmas da nutrição e das ciências sociais, eu considero que essa nova dimensão política da alimentação se constitui como um objeto importante numa agenda de pesquisa. Desculpa, eu falei demais, obrigada pela atenção. Obrigada, professora Fabiola, pela brilhante exposição. Eu gostaria de chamar agora nossa querida professora, doutora Patrícia Constante Jaime, patrícia nutricionista graduada pela Universidade Federal de Goiás, mestre em doutor, mestre e doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública, fez pós-doutorado em epidemiologia nutricional pelo NUPENS, em políticas de alimentação e nutrição pela London School of Hygiene and Tropical Medicine no Reino Unido. É professora titular do Departamento de Nutrição, com ingresso no caso docente em 2003. Foi coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, foi chefe e vice-chefe do Departamento de Nutrição, atualmente é vice-diretora da faculdade, coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Nutrição em Saúde Pública, vice-coordenadora científica do NUPENS e da Josué de Castro, sediada na faculdade, é pesquisadora e membro do Núcleo de Apoio a Políticas Públicas da Escola da Metrópole, tem experiência no campo da alimentação e nutrição em saúde coletiva, atuando nos temas política de alimentação e nutrição, ambiente alimentar, promoção da alimentação saudável e atenção primária em saúde. Patrícia, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, obrigada a COC pelo convite para compor essa mesa, eu fico super me sentindo honrada de ter a companhia da Fabiola, professora Fabiola, querida, sempre bom ouvi-la, aprender com você, anos te ouvindo e sempre aprendendo. A COC me pediu para apresentar um pouco de uma reflexão que eu tenho feito foi um pouco do tema que eu trabalhei na minha prova de erudição no concurso para professora titular e tenho trabalhado com alguns orientandos esse pensar sobre a produção do conhecimento no campo da nutrição na interface com a saúde coletiva. Então, é um pouco esse olhar sobre paradigmas que definem não só a produção do conhecimento no campo da nutrição, mas também como isso dialoga numa interface de uma agenda política, programática no diálogo com a saúde coletiva. Quando me trouxeram o tema do paradigma, eu achei que era importante nominar aqui, conceituar um pouco o que a gente está compreendendo como paradigma. a gente tem um epistemologista, um pesquisador que começou sua carreira como físico, que é o Kuhn, Thomas Kuhn, que ele tem uma obra importante que chama Estrutura das Revoluções Científicas e que ele traz, ele não é o único autor, mas ele é uma referência, que ele traz, ele define muito fortemente esse conceito de paradigma. Então o paradigma ele é um conjunto de crenças e valores que são compartilhados numa comunidade científica. Então tem muito da crença, a gente acredita. Só um pequeno parênteses, domingo passado eu assisti um filme no documentário É Tudo Verdade, o festival de documentários, que é um filme que se chama Quando Falta o Ar, que trala da trajetória de quatro profissionais médicas na linha de frente no combate à Covid. E profissionais, uma médica de UTI aqui em São Paulo, uma médica de família no Morro da Conceição no Recife, uma médica da Saúde Prisional na Bahia, uma médica indígena num hospital de campanha no Pará. E me marcou muito o quanto que a questão da crença, da religiosidade, ela atravessou esses quatro contextos e essas quatro mulheres em diferentes perspectivas, elas acessando as suas crenças. E também teve uma parte que era uma funcionária da limpeza aqui do HC, que foi onde foi um dos recortes de linha de frente, e ela num dado momento estava falando lá do que é a importância do trabalho dela, de limpar o lençol daquele paciente que está em coma, que está ali na UTI, num contexto pandêmico, pré-vacina. Aí ela vira e fala assim, é, eu acredito na ciência. Aí era muito engraçado, porque tinha de um lado profissionais de saúde acessando um conjunto de crenças do âmbito da espiritualidade, da religião, e a profissional fora do universo da ciência, que é aquela profissional da limpeza, ela oralizando. Eu acredito na ciência, eu acredito no que eles estão fazendo, eu achei tão bacana, sabe, esse atravessamento e essa mudança de papéis que o filme trouxe. A ciência também é uma crença, a gente aposta naquilo, a gente tem um investimento em relação àquilo. Mas é uma crença que ela estabelece métodos, métodos que são compartilhados, que são legitimados como soluções possíveis para a compreensão dos fenômenos da natureza, da sociedade, dos diferentes fenômenos. Então, um paradigma é quando esse conjunto de saberes, ele está harmonizado em uma determinada comunidade. O saber de como interpretar, de como produzir conhecimento, então, isso é o que a gente chama de um paradigma, então, são estruturas intelectuais e são estruturas normativas da ciência que são compartilhadas pelos atores daquele campo do conhecimento. Aí, o Kuhn, ele diz que em um dado momento a gente tem o que ele chama de ciência normal, a ciência normal é quando não há conflito de paradigmas, então, um dado paradigma ele é hegemônico e ele é aceito naquela comunidade, tá? Então, isso é super importante porque isso vai definir muito não só o que a gente produz de conhecimento, mas como a gente produz, que perguntas a gente traz para o nosso repertório de pensar, mas também define como a gente forma pessoas, cientistas, profissionais, a partir dessa nossa estrutura do sistema de educação, que é uma estrutura de formação profissional ancorada nas universidades, né, e que tem aí uma base que é a base do pensar, a própria constituição do trabalho a partir de uma base da ciência, que em outros momentos, né, Fabiola, isso não se deu, tá? Só que de tempos em tempos, e isso acontece meio que por saltos, né, a gente tem mudanças de paradigmas, então essas mudanças de paradigmas, elas ocorrem quando um diz que a gente começa a ter fissuras ou anomalias, ou seja, aquilo que estava muito compartilhado, todo mundo via da mesma forma, começa a ter questões, será que é isso mesmo? Será que ovo faz mal mesmo? A gente começa, será que o problema é mesmo a gordura? Então são essas anomalias na interpretação do fenômeno, que faz com que um conhecimento científico em determinado campo, ele seja abalado, e que novas formas de fazer ciência, novas perspectivas de olhar aquele fenômeno, elas surgem. Quando isso se adensa, isso passa a ser compartilhado, e aí é uma disputa de poder, de atores da academia, isso pode levar a uma mudança de paradigma e aquela ciência normal que estava sendo dirigida por um olhar, ela passa a ser orquestrada por um outro olhar, por um novo paradigma. Então esses são alguns conceitos que eu achei importante trazer para poder pensar paradigmas nessa compreensão sobre a natureza, sobre a extensão, sobre as causas e as possíveis soluções para os problemas de saúde pública que estão relacionados à alimentação e à nutrição. Eu me localizo, gente, nessa interface, que é a interface entre a nutrição e a saúde pública. Então é a partir dessa conexão que eu vou trazer algumas reflexões. E para exemplificar, para ficar mais fácil, ter um pouquinho menos de abstração, eu vou fazer uma análise a partir de algo que é muito central para o nutricionista e para o campo da nutrição que é a produção de recomendações alimentares. E aí eu vou falar aqui de recomendações alimentares para populações, mas também poderiam ser recomendações que eu vou estar orientando o indivíduo em diferentes contextos, por exemplo, no ambulatório, no hospital, a criança na escola. Então esses nossos espaços de produção do cuidado e da orientação alimentar. Recomendações alimentares, elas correspondem a um conjunto de orientações que são direcionadas ao público sobre a melhor forma de se alimentar. Isso é muito caro do nutricionista, a nossa representação social é aquele profissional que produz, que leva, que defende essa produção de recomendações alimentares. Essa é a nossa identidade, eu diria, identidade de profissão. essas recomendações, elas em geral são produzidas por autoridades que são legitimadas para fazer isso, tem um poder público, tem um poder acadêmico, tem uma sociedade científica, tem uma autoridade que é um pouco dessa coisa do Estado, nas suas diferentes formas, que tem esse poder de definir quais são as recomendações legítimas em termos de orientação. elas devem ser baseadas pelo corpo de evidências científicas e elas são documentadas. Tem três tipos principais de produção, de formas de produção de recomendações alimentares. Aquelas mais duras são as recomendações quantitativas de energia, de nutrientes, que diz quantas pessoas devem consumir de proteína, quantas pessoas devem consumir de gordura saturada. Tem as metas dietéticas, que é uma outra estrutura de produção de recomendações que priorizam algumas componentes de risco. A Fabiola falou da sociedade de risco. Então, a metadietética localiza qual é esse risco prioritário que eu preciso reconhecer e a partir disso produzir recomendações. E os guias alimentares, que é a minha maior experiência na produção e no estudo de guias alimentares. Eu não vou me estender, eu já falei um pouco sobre as recomendações nutricionais, tem muitos estudantes de nutrição aqui, vocês vão estudar como se faz recomendações alimentares, quais são os parâmetros para indivíduo, para população, para prescrição, para avaliação, tem um conjunto de questões importantes, vocês vão ver na disciplina de dietética, de planejamento de dietética. Eu mencionei das metas dietéticas, que é esse reconhecimento de um componente de risco e a priorização numa agenda política, seja por meio de campanhas ou de compromissos de políticas públicas, reduzir o consumo de gordura saturada, por exemplo, tá? E os guias alimentares, que são documentos de educação e saúde, isso é super importante, né? São documentos que eles sistematizam saberes sobre alimentação e definem orientações para a população sobre como elas devem se alimentar. São eminentemente instrumentos de educação e saúde, mas que também tem um papel importante de orientar políticas públicas. Se eu compreendo que essas práticas, elas não são definidas somente pelas escolhas individuais, mas eu tenho um contexto e a política pública altera esse contexto, tá? O Brasil tem dois guias alimentares, um guia alimentar para a população brasileira e um guia alimentar para as crianças menores de dois anos. Esses guias alimentares, eles são reconhecidos internacionalmente pelo seu papel inovador e transgressor da ciência normal, tá? Então, eu trouxe esse tema porque é um pouco para a gente discutir essa questão da mudança dos paradigmas. Ele, num primeiro momento, é reconhecido no seu componente de dialogar com uma anomalia da ciência normal, que era aquela forma de olhar os alimentos exclusivamente pela composição dos seus nutrientes e trazer uma nova abordagem metodológica que foi a classificação nova que leva em consideração a extensão e o propósito do processamento de alimentos. aquela classificação que teve o termo ultraprocessado, vocês vão estudar. Mas ele também tem outros componentes que são componentes de levar em consideração aspectos, por exemplo, relacionais, né? que a gente chama da comensalidade, Fabiola também falou sobre isso, né? Do prazer e da lubrificação das relações, né? Acho que dialoga muito com o componente da comensalidade. Eu quero aquele slide, Fabiola, depois do emprestado, porque eu achei que ele conecta muito com essa reflexão. tomando esse objeto que é o objeto das recomendações, Fernanda, você pode me sinalizar o tempo, tá? Eu vou trazer aqui o que a gente poderia chamar de algumas eras de produção de recomendações nutricionais alimentares para populações. Tem alguns autores que trabalharam com essa análise, né? Da produção da ciência, a história da ciência da nutrição. Alguns autores propõem eras ou ênfases. Aqui é uma releitura. Tem muito do que está nesses autores, mas também tem uma coisa de uma certa releitura. E que eu queria destacar três ênfases que eu poderia dizer que são paradigmas dominantes ou paradigmas emergentes, né? Quando eu estou pensando nas ênfases mais contemporâneas. A primeira ênfase ou o primeiro paradigma que foi incorporada e que existe, gente. É importante dizer isso, né? A gente, na realidade, sempre pensa que um paradigma substitui o outro. Mas você pode ter coexistência de paradigmas, tá? Foi a ênfase na deficiência de nutrientes, né? Então, essa ênfase, ela nasce junto com a ciência da nutrição, enquanto uma ciência estruturada, né? Isso no final do século XIX, a gente vai ter a emergência da química, a partir dela da bioquímica, né? Eu começo a identificar compostos e substâncias nos alimentos, isolo essas substâncias. Começo ali pelo nitrogênio, depois que eu identifico a proteína. Aí começo a compreender o papel funcional da proteína no corpo, né? E aí eu começo a relacionar esse nutriente com as expressões do quadro sanitário daquele momento, onde eu tinha muita fome, muita desnutrição, né? E isso começa a ter uma relação de funcionalidade de um componente da ciência que era a química exclusiva e que ganha uma relação com o corpo a partir da bioquímica. Então, a nutrição enquanto produção de recomendações nutricionais, ela nasce da bioquímica, gente. É lá mesmo que ela nasce, né? E a partir dessa identificação dos compostos, a gente começa a ter... A compreensão de isolamento e se isolam vários nutrientes. Não só chega na estrutura das proteínas, mas até metade do século passado, gente, foram descobertas todas as vitaminas e minerais, né? E a funcionalidade das diferentes vitaminas e minerais. Então, a gente tem aí uma emergência de um paradigma e que se torna uma ciência normal que é isolar compostos, identificar a funcionalidade desses compostos e dar um valor de uso para esse conhecimento, né? Um valor de uso para esse conhecimento, ele se dá quando eu compreendo a relação, por exemplo, entre deficiência de vitamina C e escorbuto, que era uma doença que já se sabia 200 anos antes de isolar e compreender o que era a vitamina C. Mas quando eu consigo identificar esse componente isolado uma doença, eu começo a estabelecer formas de intervenção na sociedade, ou seja, uma aplicação do conhecimento para a transformação de uma determinada realidade, né? Isso foi super importante, a gente precisa considerar o contexto geopolítico da primeira metade do século passado. Duas grandes guerras mundiais, uma situação de profunda insegurança alimentar e uma insegurança alimentar de uma parte do globo onde não estava muito acostumada com isso. Insegurança alimentar no sul global já existia, África, América do Sul, estava todo mundo muito acostumado com isso, mas e a Europa não, né? Então, num contexto das grandes guerras onde começa a se utilizar esse conhecimento estruturado da ciência da nutrição para produzir políticas de nutrição, estratégias, estratégias para controlar esses problemas. Isso modificou não só a estrutura do sistema alimentar sobre o que se planta, a partir de um objetivo de uma política pública, aumentou muito, por exemplo, a produção de gado, de alimentos de fontes de proteína animal, pelo reconhecimento dessa estrutura química da proteína, melhor valor biológico da proteína de origem animal, mas também isso leva à incorporação de tecnologias, a Camila falou de tecnologias, isolar, isolei a vitamina B12, como é que eu coloco a B12 no alimento? São as estratégias de suplementação, de fortificação, tecnologias de saúde, tá? Isso teve impacto muito positivo, não vou me alongar, controlou vários problemas de saúde pública, em especial esses relacionados das deficiências de micronutrientes, não tinha bócio no Brasil, que é a deficiência de iodo, a tecnologia da fortificação do sal com iodo resultou num controle de um problema importante de saúde pública, tá? Mas, um autor brasileiro apontava anomalias nessa forma de compreender, que é uma forma muito baseada no reducionismo, Você reduz a compreensão do fenômeno a uma fórmula, a um elemento, né? E a partir disso você produz respostas. Que foi Josué de Castro, foi um médico que enveredou aí pelos estudos da geografia social e começou a olhar o fenômeno, que é o fenômeno da desnutrição, da deficiência de micronutrientes, hipofitaminose A, anemia por deficiência de ferro, e compreendê-la a partir de uma camada social, que é o fenômeno da fome, né? Essa, num contexto, gente, que no mundo os autores não estavam falando disso, na emergência da ciência normal vinculada a buscar respostas no padrão da tecnologia de incorporação de componentes isolados. Josué de Castro, então, ele interrompe ou ele traz uma anomalia, né? Nessa ciência normal vinculada à análise de deficiência de micronutrientes ou deficiências nutricionais. Falei um pouco, né? Do que era o paradigma hegemônico, era o reducionismo, que eu não vou me estender sobre isso, mas é muito importante porque é uma abordagem focada em nutrientes. Estava só lá no século passado? Não, isso vem nos acompanhando, né? Essa perspectiva da abordagem focada em nutrientes, tá? Aí entramos numa segunda onda, um segundo movimento, que é a deixar um pouco de lado, porque se resolveu parte dos problemas, né? das carências, dos problemas de falta, a gente começou a ter os problemas do excesso, né? E os problemas dos desequilíbrios, em termos de qualidade da alimentação, né? Então, esse é o contexto da segunda metade do século passado, onde a gente tem aí intensamente o processo da transição epidemiológica, da transição demográfica e da transição nutricional, né? Então, a gente sai globalmente de um problema, ou pelo menos o mais visível, né? De um problema da desnutrição e vai transicionando pela questão da obesidade, das doenças crônicas, né? Com essa transição, ganha muita força uma outra turma da ciência da nutrição, que até então, quem mandava eram os bioquímicos, né, gente? Era o povo da bioquímica, da fisiologia, emerge um outro grupo, que são dos epidemiologistas, em especial da epidemiologia da doença crônica, né? Que tá querendo compreender por que que as pessoas tão tendo tanto câncer, tanto diabetes, obesidade, como é que se relaciona com a alimentação, quais são os componentes. O processo saúde-doença é muito diferente de uma condição carencial, de uma condição crônica, né? E aí, a partir desse novo conhecimento produzido, começa também, mas não completamente abandonada a abordagem do reducionismo, começa a se identificar outros componentes isolados de risco. Então, se não é mais a vitamina C, ou se não é mais a proteína, vai ser a gordura trans, vai ser a gordura saturada, vai ser o açúcar livre, então a gente começa a identificar o quê? O que que eu vou isolar no alimento pra eu conseguir fazer, produzir recomendações alimentares? Aí surgem os primeiros guias alimentares no mundo, década de 70 e início da década de 80. Era assim, reduz o consumo de gordura, reduz o consumo de sódio, então essas eram as mensagens que eram transmitidas pra população, tá? Nada muito estranho de se ouvir, né? Ainda. Claro que isso teve implicações, né? Isso não ficou só lá na ciência da epidemiologia nutricional, ou na bioquímica que se flota pra componentes de risco pra doenças crônicas, né? Isso teve implicações tecnológicas, assim como teve a fortificação de alimentos lá atrás. Deve ter toda uma mudança, uma incorporação desse saber científico, alterando a disponibilidade e o perfil de alimentos no mercado, né? Surgiram os leites na versão desnatada, surgiram refrigerantes diet, né? Surgiram as alegações nutricionais de propriedades que o alimento já tinha, então óleo, vegetal, livre de colesterol. Todo óleo vegetal vai ser livre de colesterol, né? Mas foi esse uso da informação e da tecnologia alterando. Aí veio a política pública, para regular a publicidade abusiva, né? Nessa interpretação. Bom, a gente percebe que o reducionismo permaneceu, ele não foi abandonado, né? A gente só mudou um pouco o foco, em vez de olhar a carência, a gente olhou o excesso ou o desequilíbrio dietético. Em vez de olhar as vitaminas minerais, eu comecei a olhar gorduras, ácidos graxos, outros componentes da dieta. Mas a ideia de focar no nutriente, de identificar, isolar esse nutriente que é relevante, ou seja, o componente de risco da alimentação, de avaliar o efeito isolado desse nutriente e de quantificar o nível ideal para produzir recomendações alimentares, permaneceu, tá? Aí eu vou retomar as anomalias lá do Kuhn, né? Então, isso que foi ciência normal durante 30 anos, 40 anos, no paradigma dos excessos, no início desse século, ele começa a ser mais visível uma anomalia que ela vem primeiro de um campo da produção do conhecimento, que é da epidemiologia nutricional, que começou a haver uma série de inconsistências das pesquisas. Os resultados não apontavam sempre no mesmo caminho. Ora o ovo pode, ora o ovo não pode. Era um pouco dessa dinâmica, né? Então, a gente começou a perceber efeitos multifacetados de nutrientes, de alimentos, de padrões alimentares. Então, não era sempre aquela mesma resposta que o positivismo tende a nos, a prova, né? Do outro lado, do campo das ciências humanas e sociais aplicado à alimentação e nutrição, a gente começava percebendo uma desconexão entre aquele saber científico de uma dada ciência normal no campo da produção das recomendações, né? Com as práticas e os comportamentos alimentares dos diferentes segmentos da população. Então, assim, aí uma falta de adesão, né? Aquela recomendação posta por uma dada da ciência, tá? Ou aquela ciência normal. Então, essas incertezas e essas controvérsias na produção de recomendações alimentares, elas têm, nós, e nós estamos vivendo isso, tá? Não estou dizendo que está superado, a gente está em processo, né? Tem nos levado a uma nova fase, a um novo paradigma para produzir recomendações nutricionais, tá? que cada vez mais nós somos chamados por uma perspectiva mais holística, né? Então, nessa perspectiva mais holística, em contraposição ao reducionismo, a ideia é a gente considerar que as pessoas, elas comem alimentos, né? Elas não comem nutrientes, e mais do que comer alimentos, elas comem alimentos disponíveis, elas comem alimentos que se combinam, e a combinação de alimentos é atravessada pela cultura, ela é atravessada pela ecologia, ela é atravessada pela geografia, né? Então, considerar essas múltiplas dimensões do ato de comer no contexto social passou a ter uma camada crítica, né? Que passou a ser importante no processo de, não só o que a gente produz de recomendação alimentar, mas também como esse sujeito de direito à alimentação recebe essa recomendação, ele passa a fazer uma crítica daquela recomendação mais normativa, prescritiva, em termos de alimentação, tá? Então, a gente começa a compreender a partir de uma perspectiva mais holística, que é a interação entre partes de um sistema alimentar e desse sujeito que num dado momento eu posso olhá-lo como um sujeito de direito ou posso olhá-lo como um consumidor, né? Um pouco tentando dialogar aí com o que Fabiola trouxe, né? E essa relação entre alimentação e nutrição, então, ela é compreendida como um sistema complexo que envolve interações de diferentes, que não são lineares, de diferentes sujeitos e domínios, tá? Aí eu vou caminhar para o fim da minha fala, apontar um pouco do novo paradigma que emerge, né? Que é o paradigma de produzir recomendações alimentares que leva em consideração, tem a ênfase nos sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, né? Inevitável eu não falar disso porque eu estou na cátedra Josué de Castro, né? Então, a partir daquela visão mais holística que a gente falou, que leva em consideração não só a característica do alimento, e isso é super importante, tá? Mas como esses alimentos se combinam, como a gente come os nossos modos de comer, as dimensões da comercialidade, começou-se a pensar também que não é só na ciência da nutrição, mas eu acho que isso é uma coisa da própria, um debate que vai ser tendo, que são os componentes sindêmicos, né? Como diferentes fenômenos, eles coexistem, eles compartilham a sua determinação, as suas implicações. E aí foi-se vendo que fenômenos importantes para nós hoje que estão relacionados à obesidade, por um lado, mas a insegurança alimentar expressa pela desnutrição nessa publicação do Lancet, né? Mas novos fenômenos como mudança climática, que tem tudo a ver com a produção, a forma como a gente produz, comercializa, consome alimentos, que eles estão compartilhados, né? E que eles coexistem, e que eles, inclusive, eles se autodeterminam de alguma forma. E que até então, como a gente pensava a produção de recomendações alimentares, que a gente colocava a pessoa ou a coletividade no centro, naquele modelo mais tradicional do Algreen, né? Dos determinantes sociais em saúde, o indivíduo está ali no centro. Começa a ter uma compreensão de que se a gente não voltar o nosso olhar para os nossos sistemas naturais, né? Sair daquela visão antropocêntrica, né? O homem é o centro do universo. E a gente começa a compreender o homem como um componente da vida, né? mas não a centralidade da vida e que a centralidade da vida ela vai estar na nossa mãe terra, né? O que significa ser a nossa mãe terra, que acho que a sabedoria indígena respeita tanto isso, traz isso tão fortemente, né? A gente começa a compreender o que são os nossos sistemas naturais e como que a gente enquanto sociedade, enquanto espécie, a gente vai produzindo mecanismos sociais que passam por normas, por economia, pela política, pelo desenho urbano, pela forma de como a gente se organiza na sociedade que vão impactar mais ou menos os sistemas naturais. Então, se a gente não olhar sistemas naturais hoje, dificilmente a gente vai conseguir reverter esses problemas sindêmicos que aí eu trouxe o exemplo, né? Da sindemia global da desintressão da obesidade, das mudanças climáticas. Então, a gente começa a pensar a produção de recomendações alimentares que levam em conta sistemas alimentares contemporâneos, o nexo entre o sujeito comedor, a comida e essa comida que é produzida, né? E como ela é produzida e aí com camadas de complexidade que podem ser profundíssimas, né? De globalização, de liberalização de vários componentes, tá? A gente tem que levar em consideração aos limites planetários, né? Hoje se produz muito conhecimento qual que é a pegada de carbono da dieta, qual que é a pegada hídrica, a biodiversidade, se eu como mais alimentos ultraprocessados, quantas espécies animais ou vegetais eu tô acessando na composição daquele padrão. Tô vendo que tem muito aluno do primeiro ano, né? Então, assim, a simples prática da prescrição dietética, ela traduz um paradigma, né? Um paradigma que é mais ou menos compreensivo dessas relações que existem entre o homem, a comida e a sociedade, tá? E aí a gente começa a compreender que padrões de alimentação, eles são resultados e eles determinam sistemas alimentares. E essas respostas ganham essa camada que Fabiola trouxe de um comer crítico que pode ser posto num espaço liberal das escolhas individuais ou pode ser posto num espaço mais político da intervenção do Estado-nação regulando os diferentes componentes, tá? Bom, então essa abordagem orientada por sistemas alimentares, ela é uma anomalia que ela cresce naquela compreensão de uma ciência normal baseada no risco ainda, numa perspectiva reducionista e ela tem ganhado mais e mais importância, né? Eu diria que quando as recomendações alimentares, elas ecoarem essa compreensão e as estratégias que levam em conta a interdependência da saúde dos seres humanos, né? De uma forma mais equitativa de acessar os alimentos, consumir os alimentos, levar também em consideração a saúde planetária, aí sim a gente vai viver uma mudança de paradigma. Eu aposto nessa mudança de paradigma, né? Enquanto creio isso, mas acho que a gente está num processo de coexistência. Para finalizar, eu queria dizer que a vida é muito complexa, a terra é redonda, né? E ela gira e a gente vai capotando, assim, né? A gente está hoje vivendo, por exemplo, uma situação, vamos entrar na terceira guerra mundial? E aí na hora que a gente volta, e a insegurança alimentar? E a guerra na Europa agora que vai estar diminuindo a produção, a disponibilidade de fertilizantes para o Brasil? Vai levar fome no Brasil? Então, que saber e que paradigma da nutrição a gente vai acessar para compreender esses desafios que pareciam, sei lá, do início do século passado, que de repente estão aí batendo as nossas portas, da fome, da insegurança alimentar, da guerra, da produção de alimentos, da falta de alimentos, de arroz no Brasil. Qual paradigma será? Nós, nutricionistas, somos o tempo todo chamados para oralizar um determinado paradigma. Na hora que um jornalista nos procura, por exemplo, para dizer o arroz está caro, que alimento substitui o arroz e dependendo se a minha análise foi uma análise voltada à quantidade, um alimento fonte de carboidrato, eu acesso um determinado paradigma. Se eu fizer um debate, um debate, por que o arroz está caro e por que é importante que a gente consuma arroz com feijão enquanto padrão alimentar, enquanto cultura, eu acesso um outro paradigma. Então, as nossas respostas de uma prática mais, sim, pessoal, que é da prescrição dietética, até uma comunicação em saúde, ela é produto do paradigma que a gente incorpora. E aí, só para finalizar mesmo, eu falei muito do CUM, porque a ideia era falar de paradigma, mas eu queria trazer uma referência que é do Boa Ventura de Santos, que eu estou com um aluno que está fazendo um doutorado, um mestrado, a gente está usando esse referencial para estudar por que foi possível no Brasil a gente ter um guia alimentar que rompe paradigmas, e aí será que isso dialogou ou não com as epistemologias do Sul, que é uma obra importante, da produção do Boa Ventura, eu queria trazer um conceito que é o conceito da obra dele muito importante, que é da ecologia de saberes, porque até então parece que a gente tem que superar um paradigma do outro, e que dependendo do paradigma, um saber é mais legitimado que o outro. Se no primeiro paradigma era bioquímica, no segundo é epidemiologia, no outro é ecologia, será que a gente precisa viver isso, de eleição, de disciplinas mais relevantes, dependendo do paradigma que a gente utiliza, eu acho que o Boa Ventura ele nos provoca para superar essa eleição de disciplinas mais relevantes, eu acho que ele nos provoca a pensar ecologias de saberes, que o mundo é complexo mesmo, que o mundo é plural, e que existem conhecimentos que são heterogêneos, e que são conhecimentos sistematizados pela ciência, atravessados por diferentes paradigmas, conhecimentos que são saberes populares, e que podem ser legitimados também, e que a partir disso, se eu penso numa perspectiva que é para além do holismo, que é uma perspectiva ecológica, a gente talvez consiga produzir respostas mais efetivas para os nossos grandes desafios em termos da alimentação na sociedade, e que o conhecimento ele é eminentemente interconhecimento, e que eu acho que a gente precisa disputar menos e se relacionar mais, tá? Obrigada. Professora Patrícia, muito obrigada também pela exposição, maravilhosa, uma delícia te ouvir. nós temos algumas perguntas que chegaram pela internet, por questão de tempo, a gente vai ter que, a gente teve que optar por algumas perguntas, então, tem uma pergunta para a professora Patrícia, outra para a professora Fabiola, e aí depois a gente pode abrir se alguém tem alguma pergunta final. Então, professora Patrícia, para você ver a seguinte pergunta, como que você trabalha esses paradigmas nas suas disciplinas e como você pretende trabalhar nessa reformulação do PPP, do projeto político pedagógico? A minha disciplina na graduação do curso de nutrição aqui na na sociedade pública não usa políticas públicas de alimentação e nutrição. Então, eu acho que eu vou discutindo os diferentes objetos da política pública. Então, necessariamente, eu tenho que passar por todos esses paradigmas. Então, quando eu vou falar, por exemplo, sobre... Está baixo? Aqui? Quando eu vou, por exemplo, discutir como a política pública pode dar resposta para o problema da insegurança alimentar e nutricional e traga uma perspectiva histórica, eu vou acessar o paradigma centrado nos nutrientes, da deficiência dos nutrientes. A gente teve resposta, tem ainda resposta de políticas públicas nesse sentido. Os programas, por exemplo, de distribuição de leite, que estão na política pública, eles estão amplamente ancorados no primeiro paradigma. Você isola, pega um alimento com o alimento fonte de proteína e você cria uma política pública a partir disso. Mas, também, a gente vai avançando em outros paradigmas. Eu acho que a minha resposta é um pouco essa. A gente precisa, nessa disciplina de políticas públicas, eu preciso passar por todos, porque eles coexistem na política pública. Eu tenho respostas que elas vão apontando caminhos diferentes em isso. O que a gente faz é criticar essas respostas de política pública. Então, será que um programa de distribuição de leite é a melhor resposta que a gente tem hoje para dar em termos de política pública? Não sendo que alternativa eu teria. e a partir de pensar alternativas eu vou pensando outros paradigmas. Muito obrigada, Patrícia. Fabiola, te perguntaram como você vê no cenário atual que tem um desmonte das políticas de alimentação e nutrição e de saúde de maneira geral e que espaço há nesse cenário de desmonte para a participação social? no tocante alimentação. No tocante alimentação, ainda bem que já foi. Bom, eu acho que o cenário está extremamente negativo. E nós tivemos, primeiro, nós temos uma política nos últimos anos de desmonte de políticas públicas, uma despolística, quando você desmonta o Conselho de Segurança Alimentar, você desestrutura toda a política, o funcionamento da política. Enfim, isso acontece em várias áreas. nós estamos vivendo um momento de total destruição das políticas progressistas, das políticas de contemplação de direitos que aconteceram a partir da redemocratização do Brasil, a partir da Constituição, da nova Constituição. Isso, falando em nível institucional, ainda do nível da governamentalidade. A reversão dessas, para pensar a participação social sobre isso, nós não temos nenhum incentivo à participação social quando você pensa na política tradicional dos partidos, quer dizer, nem tanto, mas enfim, como eu falei do ativismo contemporâneo, ele tem um lado, não gosto de usar o termo positivo e negativo quando se refere a processos sociais, porque ele refere a que o mal está aqui e o bem está aqui, mas o efeito dinâmico do ativismo, que é uma forma de participação social, é essa constante discussão de valores, de modos de vida e de defesa de direitos. Por outro lado, esse ativismo político, fora da instância estatal, fora das instâncias tradicionais, ele levou a uma reação extremamente forte de setores mais atrasados, mais antagônicos da sociedade. então, todo esse processo que aconteceu, eu vou falar só do Brasil, porque se a gente sair por aí vai ficar mais complicado, todos os processos de aquisição de direitos e de combate a desigualdades estruturais da sociedade, de combate ao racismo estrutural que a gente levou nos últimos, desde a redemocratização do país, ele sofreu um baque e que acontece, porque justamente quanto mais você ganha, mais tem alguém reagindo contra. Agora, como eu vejo a participação social, eu acho que o descontentamento é muito grande. Os índices de rejeição deram uma melhorada, mas eu estou falando de política institucional. está claro por todas as pesquisas que existe um descontentamento muito grande com a política nacional. Eu não sei se esse descontentamento, e nós estamos vivendo um ano eleitoral, então isso vai se expressar no momento da eleição, etc., pode reverter esse desmonte de políticas públicas. Agora, a participação, ela precisa muito de energias utópicas, e quando você passa por um processo assim tão grande de desmonte, há um certo desgaste das energias utópicas. Eu vejo, né? Eu vou citar toneladas de teóricos e de reflexões que existem, tem o Irchman, por exemplo, que considera que existem momentos cíclicos em que a esfera pública é mais importante e depois vem a esfera privada. Tem o velho conselheiro do Clinton, quando pergunto por que alguém ganhou ou não ganhou, ele falou assim, economia, idiota, sociologia prática, porque economia, economia está muito ruim, está todo mundo descontente. se isso vai levar a um amadurecimento ao aumento das energias utópicas ou se isso vai levar a um certo distanciamento, uma fuga, etc., é uma incógnita. Mas, por outro lado, você também, se você pensar esses teóricos do ativismo político contemporâneo, existem formas de resistência que a ciência com determinados paradigmas não contemplam. Enfim, eu acho que a participação social, a gente tem que encarar em função de, mais ou menos como a nutricionista tem que esquecer de prescrever, o sociólogo tem que esquecer de dizer como tem que ser a participação social e tentar encontrar o sentido, do ponto de vista cognitivo, encontrar o sentido das experiências vividas na contemporaneidade. Qual o sentido de determinadas manifestações, de determinados grupos étnicos, etc., para saber se essa participação social se situa no campo da conquista de direitos ou se é simplesmente um escapismo, etc. e tal. É esquecer de prescrever também no nosso campo. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada, Fabiola. Queria abrir para ver se tem algum comentário, alguma pergunta da plateia. Temos. Se você puder ver aqui na frente, aquele microfone, ele anda, aí a gente ouve melhor. eu queria saber como que a gente pode discutir sobre tudo isso, mas falando sobre as indústrias, porque me parece que a gente tem uma vontade de mudar, mas nós temos, além da esfera política, a esfera privada, principalmente as indústrias, puxando do outro lado. então, como que nós podemos subverter toda essa organização das empresas socialmente? ótima pergunta, né? Pergunta do século. Eu acho que traz dois componentes importantes, né? Quando a gente pensa hoje sobre conformação de escolhas alimentares na sociedade e de práticas e de comportamentos, está muito claro que tem um componente aí das transnacionais, de ser um modelo do capitalismo, da forma de produzir, concentrar riqueza, isso determina não só a qualidade do alimento industrializado, porque acesso a comodidades agrícolas, mas também a composição de mercados, de consumo, definição de preços, né? Então, isso é fundamental, a gente olhar essa grande economia das transnacionais que são estados, que são, que tem mais dinheiro e mais poder que muitos estados nacionais, né? Então, componente. aquele documento que eu falei da sindemia global, que foi publicado no Lancet, ele fala que a gente tem três grandes fatores ali determinantes, são determinantes comerciais, e aí estou falando da indústria, né? E não só da indústria de alimentos, mas de commodities, outra é a inércia política e outra é a falta de resposta da sociedade. Então, a inércia política, ela é muito determinada pelos conflitos de interesse, modelo eleitoral, a gente não tem alavancas que sejam capazes de frear ou regular, porque talvez a gente esteja vivendo um momento que é um momento de que os estados não têm importância, o papel regulador dos estados não tem importância. Então, acho que esse é um debate que vale a pena. Saindo da transnacional, Vinícius, hoje, e dialogando muito com o que Fabiola fala do ativismo, a gente tem uma nova economia de produção de alimentos no Brasil que nasce do ativismo alimentar. Então, quando eu penso, por exemplo, um grande tema do ativismo alimentar é o veganismo, enquanto uma causa, uma causa que foi incorporada por um determinado segmento social e econômico que defende a natureza, a proteção dos animais, mais a proteção dos animais do que a natureza, e que injeta dinheiro por meio de startups, que são outros mecanismos de produção de riqueza na sociedade hoje, que não estou falando daquela, da Nestlé, da década de 70, 80, estou falando de uma startup que vai fomentar a produção de uma dada tecnologia, por exemplo, a carne de laboratório, e que essa nova, essa carne de laboratório, ela tem uma resposta a um ativismo social alimentar de um determinado segmento da sociedade, mas que ela pode utilizar um paradigma que é aquele mesmo paradigma de isolar o componente que é a carne que é de risco, aí eu crio uma tecnologia e respondo, e aí eu não vou discutir nada sobre commodities, sobre sistema alimentar, sobre cultura, mas eu tenho um mercado econômico crescente que é esse das startups e das novas tecnologias na resposta. que até agora o poder público não é acessado para olhar isso, a gente tem outras tecnologias como a agroecologia, com a resposta de organização, que está claro para o poder público o que ele tem que fazer, enquanto uma agenda contra-hegemônica em relação ao agronegócio, tem que criar mercados de produção, de comercialização, tem que regular agrotóxico, tem que financiar, e para essa nova onda, das novas tecnologias, por exemplo, como da carne de laboratório. O que o poder público vai fazer em relação a isso? Então, eu acho que um grande desafio, tentando organizar a minha resposta, é que parece que há uma lacuna e uma inércia política do Estado-nação ou do poder público para regular da transnacional a incorporação de novas tecnologias, que aí eu não estou falando luta do bem e do mal, porque é fácil eu falar que a Coca-Cola é vilã, mas eu vou falar do ativista, da startup, que quer proteger. Então, eu tenho valores, gente, que são valores com dimensões muito diferentes. Agora, como é que a gente vai... Hoje tem partido político de esquerda criando grupos com esse ativismo alimentar, com essas respostas, entrando na organização de partidos políticos de esquerda para pensar um grupo de veganismo, por exemplo. O PT tem um grupo que discute isso. Que respostas serão dadas em relação a isso? É a carne de laboratório? É o hambúrguer vegano? Isso tudo traduz o uso da ciência e os paradigmas mais ou menos compreensivos ou mais ou menos críticos. Como que a gente regula, controla, dialoga com a indústria? Bem, irmão, essa é uma questão que é extremamente complicada, porque, na realidade, quem detém o dinheiro detém o poder ainda. É uma sociedade de classes, enfim, o poder das multinacionais, como a Patrícia falou, o orçamento delas é maior do que muitos estados-nação. Mas, assim, e diante da indústria existe pouco... Já existia pouco a regulamentação, agora existe menos ainda. Mas o que eu quero lembrar, enfatizando o que a Patrícia disse, é que, por exemplo, produção de arroz sem fertilizante, o MST detonou. Ele tem uma produção em toneladas, em quantidade, sem fertilizantes, que é suficiente para vários mercados. Então, você tem formas alternativas de produção. E não no Brasil, mas em alguns países da Europa, você tem esses boicotes a indústrias que consomem energia, que usam alimentos, enfim, há um ativismo em relação a isso muito grande. mas, pelo menos, no campo do alimento, fora umas e outras processos, ele está muito no campo da esfera privada, da luta de valores. Não tem nada sistematizado e organizado como outras áreas que já foi regulamentada. é algo muito incipiente ainda, muito incipiente e muito complexo e muito difícil de ser travada. Em relação à indústria, o máximo que a gente consegue é uma política de redução de danos. Eu acho que tinha mais uma pessoa que tinha levantado a mão, não sei se era o Diego. Diego? Eu vou aproveitar para repetir, bom, para colocar uma questão colocada que foi posta pela internet também, mas que vocês já discutiram um pouco sobre isso e vou aproveitar também para já fazer uma pergunta e vocês respondem tudo junto. Perguntaram aqui como vocês veem a reconfiguração atual da relação Estado-sociedade e como poderia ser objeto de reflexão e ação a partir da sala de aula. Essa especificidade da sala de aula que eu acho que pode ser interessante se vocês quiserem ainda comentar. E a minha pergunta era um pouco pensando, a partir, a Patrícia citou José de Castro, mas pensando num trabalho dele anterior à Geografia da Fome de 1932 que inspirou o estudo que acabou dando sustentação à lei do salário mínimo. E aí eu queria perguntar para vocês, não exatamente assim, acho que a gente nem tem tempo para discutir com esse grau de especificidade de qual política pública ou algo assim mais direto, mas nesse campo das políticas públicas, nesse caso a gente viu a nutrição, alimentação, dando sustentação à política no campo de trabalho e renda, e se vocês, com essa abordagem do surgimento de novas visões e novos paradigmas, é interessante remarcar também que quando surge esse grupo da epidemiologia nutricional é o mesmo momento em que surge uma reflexão dentro da antropologia e das ciências sociais sobre alimentação, e com essa visão então mais holística, se a gente estaria em condições de imaginar que campos de políticas públicas a gente estaria em condições de imaginar uma contribuição possível. Uma questão que surgiu também muito em sala de aula quando a gente discute com os alunos é a questão das estruturas temporais da vida a partir da alimentação, a gente tem casos na Europa hoje de proposta de redução de jornada de trabalho para quatro dias úteis, coisas assim e essas discussões começaram a surgir e eu queria trazer também para vocês comentarem se for possível. Eu queria que eu não falei na apresentação mas está muito ligado a políticas públicas e qual é o papel da ciência e da sala de aula e também remete a essa sua questão sobre o que fazer com a indústria, né? Em 2017 Dória foi eleito prefeito de São Paulo e ele veio com a proposta de uma farinata que era bem dentro do paradigma da complementação alimentar. Você, os supermercados, enfim, doariam alimentos prestes a serem a passar do tempo de prazo lá, da validade e esses, eu não sei o que diabo que ia fazer botar no caldeirão módico, eu não sei bem, isso se transformaria numa farinha que seria um complemento alimentar. E, segundo ele, pobre não tem gosto. Olha, o Bourdieu está tirando, é um bourdieuiano, sem saber. Pobre não tem gosto, pobre come o que consegue. Ele tentou fazer isso e a reação, e aí também falando, voltando para a questão da participação social, a reação foi tão grande, foi tão grande que nunca mais se aventurou a esse assunto. Então, a gente, quando a gente foi, a história é muito boa para nos ajudar a compreender o momento ou talvez para suportar o momento que a gente está vivendo. Então, há quatro anos atrás, a gente conseguiu impedir um absurdo desses, certo? E quem foi que conseguiu para as associações de classes, nutricionistas, conselho de segurança alimentar, etc, etc, etc. Eu, quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, existia um programa chamado gestal. Era uma coisa de soja que você deveria distribuir para as gestantes, para ganhar peso, etc, etc. Não sei se era bom, se era ruim, se era ruim. De qualquer maneira, minha função enquanto educadora em saúde era convencer as coitadas das mães a tomarem o gestal, o qual eu sempre me recusei a experimentar. Enfim, era uma das políticas que existiam isso. Esse paradigma, eu acho que foi abandonado hoje, ou se foi, ele não é mais dominante. Então, existem ganhos. A sociedade consegue mudar algumas políticas extremamente nocivas e implementar algumas boas. Farei nada, gestal, nunca mais. Posso tentar aqui fazer um pouquinho de alugada para você? Posso ir aqui? Por favor. Sobre a sala de aula, sabe, Diego? Eu acho que a sala de aula tem uma singularidade de uma determinada disciplina. E a disciplina, ela vai ter aproximações, dependendo da sua emenda, com determinados saberes. Então, acho que é importante, mais do que a sala de aula, porque eu reconheço, sim, é natural, por exemplo, que em uma disciplina de fisiologia, de bioquímica, vá acessar mais uma abordagem que é nutricionizada, porque ela é importante, gente. Não sei se não souber nutriente, pelo amor, a minha disciplina, que é uma disciplina de políticas públicas, ou a disciplina da Fernanda, ela pode acessar outros saberes. O que eu acho que é importante é que o projeto político-pedagógico permita ao estudante um percurso na linha da ecologia dos saberes, do Boaventura. Um percurso que ele vá criando o seu sentido de prática profissional, acessando essas diferentes componentes. Mas, isso não pode ser simplesmente um pupurri de paradigmas, e aí disputa o professor que é mais bacana, o professor que é mais cativante, o professor que está mais na mídia. Tem que ser um percurso, na saúde a gente usa um itinerário terapêutico, que vá permitindo essa produção de sentido para o estudante, e não uma disputa de narrativas dentro do curso. É um superdito, desafio. Acho que não é uma situação simples. Acho que você trouxe um belíssimo exemplo sobre como pensar um determinado, uma produção do conhecimento lá da época, que foi a definição do salário mínimo, a partir de uma cesta de alimentos, e que bebeu de uma quantificação, quanto de energia, quanto de proteína, quanto de vitaminas tem que ter. isso está lá, gente, naquela primeira era que eu estava falando, de isolar, de quantificar. Só que o uso dessa informação foi pensado a partir da utilidade pública e de uma política pública. Porque algo que a gente não pode ter inocência é de achar que a produção do conhecimento não é apropriada, independente da paradigma de que ela nasceu. Ela sempre será apropriada pelo capital. Ela foi apropriada na primeira era, quando a indústria começou a estabelecer estratégias de fortificação, a desenhar novos produtos. Ela foi apropriada na segunda era dos excessos e dos desequilíbrios. Eu trouxe os exemplos dos alimentos. E ela está sendo apropriada agora na bonitinha, verdinha era dos sistemas alimentares. quando eu falo de um segmento que fala do orgânico, quando eu falo de respostas tecnológicas com uma carne. Então, a apropriação feita pelo capital do saber científico, ela sempre vai acontecer. Agora, a política pública, e aí eu trago o papel do Estado, enquanto agente regulador dessas relações na sociedade, é que ela vai definir como que a sociedade vai usar esse conhecimento, em qual sentido, se é totalmente entregue para o capital ou se vai ter um maestro que vai definir onde é que você vai ser alocado, esse conhecimento que foi produzido. Muito obrigada, Fabiola, muito obrigada, Patrícia. Eu acho que é muito interessante a gente terminar essa manhã com essas reflexões. Eu acho que isso que a Patrícia traz do projeto político-pedagógico é a nossa tentativa, é a nossa aposta, vamos ver como se sai, a prova está no pudim, então vamos ver se esse pudim desanda ou se ele sai da forma de pé e sem furinhos. queria muito agradecer a vocês duas pelo compartilhamento de seus saberes, suas experiências de vida que são tão ricas e de trabalho e queria muito agradecer a todos presentes aqui, nós voltaremos à tarde com outras discussões às duas e meia, então espero encontrá-los mais tarde, muito obrigada. Agradeço muito o convite, foi muito prazeroso, os primeiros dias que eu volto à faculdade, foi muito legal, muito obrigada pelo convite, gente, obrigada pela presença. Agradeço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL